Eu quero parabenizar os taxistas, quero parabenizar o grupo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro por essa ação, por que a gente consiga mobilizar a sociedade, chamar a atenção das autoridades. Não diga-se de passagem, a gente precisa reconhecer que a Polícia Sergipe fez um belíssimo trabalho, dê uma resposta imediata à sociedade, isso não analisa a dor dos familiares, isso não faz com que o Marcel volte a estar no nosso convite. Mas a Polícia Civil deu um exemplo, com todas as dificuldades que ela está ocupando, com todo o sucateamento para encontrar essas forças e sensações em todo o país e no Estado, não é diferente. Então, assim, eu quero aqui também deixar o registro da Polícia Civil e reconhecer obviamente esse trabalho da Polícia Civil e precisamos resgatar a maior felicidade possível, os valores morais, éticos, em defesa do cidadão, em defesa da família do nosso país. Parabéns a você como representante. Aproveito para também deixar os meus sentimentos a todos os familiares do Cicelo, a todos os belizarenses, a mãe de Marcelo, que é uma pessoa extremamente atuante da Igreja Católica, ministra lá na Igreja Católica, em Dias Águas. Então, aproveito para, através das redes sociais, o que está aqui transmitindo os meus péssimos, os meus sentimentos, o chefe executivo, coloco, né, como porta-voz de toda a sociedade muriáense, nesse sentimento de luta ao qual nós queremos ter os seus sentimentos. A Prefeitura continuará fazendo o que vocês têm. É uma classe, eu estou vendo aqui vários taxistas representando a categoria, é uma categoria que sabe o quanto a Prefeitura tem um diálogo bem frutífero com os taxistas. E nós sentamos, convidei vocês para irem até o gabinete, porque todos os nossos encontros com os taxistas aconteceram lá, e eu digo, o gabinete é a casa do povo, que está sempre com a porta, com as portas abertas. E aí, o meu papel é sempre receber muito bem vocês, independente do número de pessoas, se são 5, se são 50. Então, é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um lado. Então, sejam sempre bem-vindos, sempre que precisarem, o gabinete vai estar de portas abertas. Bom, quer falar uma coisa? Não, só agradecer, gente, a todos aí, que apareceu, entendeu, que ajudaram, colaboraram, direto ou indiretamente, agradecer o que o decreto decidiu aqui, e dizer que queremos justiça, entendeu? A gente quer justiça, é o nosso irmão Marcelo.